Música Amanheceu, diz que não vai mais chover Já aprendi a perder, chegou a sua vez Estou aqui, onde sempre quis estar Devo tudo isso a ti, mas preciso voar Vou sempre ser seu Seu sorriso é meu E peço que tenha coragem De confiar em sua criação Mãe, eu sei Moro em outro mundo sim Onde só o amor é lido Me ensinou assim Resta achar onde mora a perfeição Entre o amor e a razão Assim serei feliz Vou sempre Diz que eu Diz que o amor é lido Seu sorriso é meu E peço que tenha coragem De confiar Em sua criação Diz que o amor é lido Diz que o amor é lido